GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. E essa é mais uma pra tocar um paredão, menino! Vai, menino! Alô, galera dos paredões de som! Isso é o garoto do Tiseiro. Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite estou aí e encontro Daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Que o seu marido não lutar. Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Essa é a pressão, menino! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite estou aí e encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não lutar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente E chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É pra tocar no paredão Esse é o garoto do piseiro É pra uma máquina Chegando mais sucesso Bora ver o parceiro Pedro Pizadinha, menino E papai me peça o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me peça o carro Olha, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã O papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me ligou Engarrafamento Era mulher pra todo lado Me desculpe, só lamento Papai me ligou Engarrafamento É cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento Engarrafamento É cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento É pra tocar o paredão menino, olha a DP do paredão Isso é o garoto do piseiro E papai me presta o carro, vou ver minha namorada Eu se preocupo que eu chego cedo em casa Olha papai me presta o carro, vou ver minha namorada Eu se preocupo que eu chego cedo em casa São cinco da manhã, o papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me vi, foi engarrafamento, era mulher pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me vi, foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me vi, foi engarrafamento, era mulher pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me vi, foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado É pão na máquina, meu Deus Olha o swing, menino Galera do Ceará, tamo junto aí Bora ver o parceiro Alisson de Vuga Chama Dom Piseiro, menino Baixe de suas mãos e eu vou do processo de promocional do pré-ar, menino Repressão mundial Jogando mais sucesso, hein, ó Para dar selfie, roda o negócio aqui, ó desse jeito Aqui não tem friscura não, viu Bora, senhor Vitavi, meu compadre Zé, em um forró clandestino A farra tava boa, queigado, acendo e subindo Todo mundo animado, quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escuta só o que ela falou aí, ó Quero que venha assim, bora que o Jack dele se sortou Sai, vai Vai O negócio aqui é pressão, muita pressão, 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 pressão Vitavi, meu compadre Zé, em um forró clandestino A farra tava boa, queigado, acendo e subindo Todo mundo animado, quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escuta só o que ela falou Vitavi, meu compadre Zé, em um forró clandestino A farra tava boa, queigado, acendo e subindo Todo mundo animado, quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escuta só o que ela falou Quero que venha assim, bora que o Jack dele se sortou Sai, vai Chama Aqui o povo gosta da bagaceira Já bora toda ouvindo aqui Chama no cruzeiro do treá E é pra balanço Bora meu parceiro, tá aceso do acordeão Tamo junto, estourou Vai Pode arrumar as balas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me descedar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me descedar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Travando tudo ao vivo aqui, ó Tem que respeitar o pré-á Eu vou tirar você do cabaré 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 Sacar, morrer, peredou Vai, meu irmão Bora, meu parceiro, bugindo o carro Vai com o menino, a lagoa no estourado Fazer esse dedo pressa no canal Chama no piseiro do treado Eu sei o que tu quer, só me chama que eu vou Não venho com conversinha com essa história de amor Sei que tu é sapato e tu não vai me enganar Pedido dos playboy e os malocas se aquentrar, vai Na minha boca tu não vai ouvir de ar Bandida da quebrada, bota tudo em mal Minha grega é de mel, eu já tava bom Putei pra pôr das ideias, pô, maloca, tô tentando Oi, soca, soca, ai que delícia, vai soca Aproveita o UTF e cai de boca, me chupar Oi, soca, soca, ai que delícia, vai soca Aproveita o UTF e cai de boca, me chupar Olha, eu sei o que tu quer, só me chama que eu vou Não vem com conversinha com essa história de amor Sei que tu é safada, tu não vai me enganar Vem de tudo os playboy e o maloca se aquietar Na minha boca tu não vai ouvir de ar O bandido da quebrada bota doze no malandro Minha cheira é cair de mel, eu decentei já tava bom Putrei pra porcar as ideias, o maloca tô sentado Vai, chama Ai que delícia, vai socar, roda pro vento e o tempo cai de boca mexer Vai socar, socar de ai que delícia, vai socar, roda pro vento e o tempo cai de boca mexer Vai socar, 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 socar Vai socar, 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 socar Vai dançar forró meu povo menino, isso é pressa, nos teclas aí ó É pressão mundial, pode dançar forró Vai Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rama Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rama Senta concentrada, fica concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô no balão com o copo na mão e ela tá de longe, eu dou a atenção Eu tô no balão com o copo na mão e ela tá de longe, eu dou a atenção Tô com o litrão com o copo na mão, senta na minha, senta na minha Você tá concentrada, fica concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rama Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, senta concentrada Cê quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Cê quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Chama meu filho essa pressão mundial Bora meu parceiro DJ Felipe Ribeiro Cidade Carlinha, Mato Grosso, tamo junto aí ó Bora meu parceiro DJ Someca, tamo junto menino E ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão E ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar O toque nasce tanto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O toque nasce tanto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O toque nasce tanto nunca vai se endireitar E esse é o ditado que eu já ouvi falar O toque nasce tanto nunca vai se endireitar E é pressão Mas ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar O toque nasce tanto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O que nasce tonto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O que nasce tonto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O que nasce tonto nunca vai se endireitar É pra tocar o taridão Bora meu parceiro Matheus da mídia Luiz da mídia tamo junto Bora meu parceiro Breno CD Rapadura CD Chegando mais sucesso menino Azendo o paredão pra azendo os teclados aí Aumenta o volume menino Assim A novinha dança se acaba em cima do paridão Tá casando muito, muito quando joga o rabidão Elas estão chapadas no guia de black A mulher se rebela quando eu mandar você desce A novinha dança se acaba em cima do paridão Tá causando muito, muito quando joga o rabidão Elas estão chapadas no guia de black A mulher se rebela quando eu mandar você desce Faz a decidir É assim Bebequinha Bebequinha A mulher se rebela quando eu mandar você desce A novinha dança se acaba em cima do paridão A mulher se rebela quando eu mandar você desce A novinha dança se acaba em cima do paridão Bebequinha Bebequinha A novinha dança se acaba em cima do paridão Quem toma essa rata Quem, 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 quem tomar Muito, quem, 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 quem tomar É paulado aqui no dom Para dançar, forró meu povo, menino Gravando tudo ao vivo Seria proporcional do braço embaixo de suasmusica.com Alô meu parceiro Galenquim, redes, repertório Tamo junto, fi História em Colinas, Maranhão Alô meu parceiro DJ Alex Paredão Furacão Vermelho, menino Furacão Vermelho